Bom, Manoela, o que a gente tem percebido é que para a primeira dose há uma ansiedade muito grande, né? Os idosos têm comparecido bastante e para a segunda dose essa preocupação não tem sido tão grande. O que a gente percebe é que eles têm uma falsa sensação de segurança, de estarem protegidos aí com a primeira dose e acham que não tem problema em atrasar a segunda dose. Com a primeira dose, né? Assim, se preparam, vão, se não tem condição de ir sozinhos, né? Os filhos levam, mas para a segunda dose, assim, a sensação que a gente tem é que eles não têm tanta pressa, né? Só que isso pode prejudicar a resposta vacinal. Ele pode não ter aquela resposta esperada ali pela vacina, aquela resposta ali que a bula traz que confere. Quanto tempo, Ogress, só para a gente poder reforçar para as pessoas aqui então, né? Quanto tempo depois da segunda dose a pessoa fica imunizada? E vamos reforçar aqui para as pessoas que a primeira dose não imuniza totalmente. Na verdade, nem as duas, né? Imuniza 100%. Mas se tomar a primeira dose, o que isso representa se não tomar a segunda e mais no tempo certo? Isso, a primeira dose, ela traz uma parcela pequena de proteção, mas o que vai conferir mesmo, né? A proteção contra as formas graves, contra o óbito, contra as internações, é a segunda dose. E é ali cerca de 30 dias após essa segunda dose, né? Algumas outras vacinas a gente percebe aí 14 dias, mas por ser uma vacina nova, né? Esse prazo estimado aí é de 30 dias após a segunda dose. Então, quanto mais o idoso demora para fazer a segunda dose, mais tempo ele vai demorar para estar protegido. Então, né? Logo ali após a segunda dose que ele já vai estar com a proteção completa. Ele ainda vai demorar aí cerca de 15 a 30 dias para ter essa resposta imune eficaz, né? Para evitar óbito, para evitar internações. Então, a gente recomenda, né? Que não atrase. O prazo ideal, no caso da vacina Coronavac, é entre 21 e 28 dias após a primeira dose. E no caso da vacina do laboratório AstraZeneca, é de 9 a 12 semanas. Tá bom. E aí, Grécia, deixa só para a gente concluir, então. Vamos supor que a pessoa não foi lá procurar a segunda dose nesse período. Vamos usar o exemplo, né? Da que tem um intervalo de 21 a 28 dias. Passou desse prazo, pode perder, então, de fato, essa eficácia? E aí a pessoa vai sim estar imunizada, é claro, mas pode estar menos protegida, então? Isso, pode estar menos protegida, né? Mesmo passando os 28 dias, tem que procurar para tomar o mais rápido possível, né? Não pode deixar de tomar, mas ele, se ele tiver esse atraso, ele pode ter uma diminuição dessa resposta à vacina. Entendi. A única situação que deve esperar, né? Um pouco mais que pode atrasar é no caso da pessoa que teve Covid, né? Às vezes ela tomou a primeira dose, né? Uma dose só não é suficiente para a proteção ali completa da doença. E às vezes ela teve Covid nesse intervalo, antes da segunda dose, aí ela deve esperar 30 dias após o início dos sintomas. Mas passou esses 30 dias, ela deve procurar imediatamente os postos para tomar a sua segunda dose. Tá, agora a gente tem alguns relatos de pessoas que tomaram a segunda dose antes do prazo previsto. Às vezes abriu ali já, abriu para receber a segunda dose, né? O grupo antes e tudo, aí houve esse chamamento e aí a pessoa foi lá e recebeu antes do prazo. Tem problema? Qual que é a orientação para essas pessoas? Bom, a bula traz que a partir de 14 dias a segunda dose já pode ser feita, né? Se essa dose tiver sido feita antes dos 14 dias, é considerado um erro de imunização. E esse caso precisa ser notificado e avaliado pela Secretaria de Saúde, para a gente verificar se vai ser necessário tomar uma outra dose ou não. Mas se foi feito depois de 14 dias, que é o intervalo mínimo recomendado pela bula, a pessoa já vai estar adequadamente imunizada. Mas o prazo ideal mesmo, né, após a implantação dessa vacina, né, houveram alguns estudos e verificou-se que o prazo ideal para que tenha uma proteção melhor de anticorpos é entre 21 e 28 dias. Então, aqui no município de Goiânia, a gente não está seguindo os 14 dias da bula. A gente está fazendo a partir de 21 a 28 dias, inclusive foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde para ter a melhor proteção que a vacina pode conferir. Mais eficácia, né, quanto mais eficácia, quanto mais segurança, né, mais garantia, melhor. Grécia, deixa eu aproveitar com você aqui, é claro que eu não poderia deixar passar essa oportunidade. A gente deu agora pouca notícia, né, o governador Ronaldo Caiado ontem anunciando nas redes sociais que vai receber mais de 180 mil doses no Estado, se eu não me engano. E aí a gente já quer saber, né, se é que vocês já receberam essa informação, de quantas doses Goiânia vai receber. Eu te confesso, Grécia, que são tantos números que eu não me lembro onde que a gente parou ali. Qual que era a idade que já estava recebendo a segunda dose e a idade da primeira, se eu não me engano, era 64. Você já tem uma estimativa de para qual idade já deve cair, qual que é a projeção de vocês? Bom, Manoela, a gente espera receber essas doses hoje, né, assim que o Estado receber, geralmente ele já distribui para Goiânia, mas a gente não sabe o valor, nós só ficamos sabendo do quantitativo quando essas doses chegam no Estado, né. O próprio Estado fica com receio de passar para os municípios do quantitativo, porque o Ministério da Saúde às vezes altera isso antes de entregar. Então, somente quando chega no Estado é que a gente tem certeza. Mas a última vez que nós fizemos a primeira dose, nós vacinamos os idosos de 64 anos ou mais e se recebermos doses para a primeira dose, né, a gente vai diminuir a faixa etária, né. Para cada faixa etária em Goiânia, a gente precisa de cerca de 13 mil doses. Então, se a gente receber um quantitativo aí de 13 mil doses, a gente aumenta para 63 anos, se receber o dobro disso para 62 e por aí vai. Então, para cada faixa etária de idosos, a gente precisa de cerca de 13 mil doses.